Oi gente, mais um super vídeo aqui no canal do Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é um ficante que se afastou, vai voltar querendo algo mais sério com você, tá? Vou revelar para você as iniciais da letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h de segunda sábado, tá pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio também ou ligação de vídeo, tá bom? E quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok pessoal? E preste bem atenção, na descrição do vídeo tem o link do nosso site, ciganoigor.com.br No nosso site você vai encontrar dicas de banhos, dicas de orações e dicas de simpatia, tá? São simpatias e orações realizadas com sucesso, vários relatos de pessoas que conseguiram seus objetivos através aí das nossas dicas que estão lá no site, tá bom? Ciganoigor.com.br Bom, opção número 1 é o cristal dourado, opção número 2 é o cristal vermelho, opção número 3 é o cristal verde. Um ficante ou uma ficante se afastou de você, vai voltar querendo algo mais sério. Vou revelar as letras do nome, do sobrenome ou do apelido. Pra você que escolheu o cristal da cor dourada, se não fez a sua escolha, dê pausa no vídeo, tá pessoal? Vamos lá. Pra você que escolheu o cristal da cor dourada, vamos ver quem é esse ficante, quem é essa ficante e o que deseja realmente com você. Bom, vamos lá. Essa pessoa que eu estou falando pra você no vídeo é uma pessoa que vai te mandar algum tipo de mensagem, vai te dar algum tipo de notícia querendo sim demonstrar que está com vontade de ter um relacionamento com você. É uma pessoa que pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, tá? Essa pessoa é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz e vai sim te falar alguma coisa nesse nível que eu estou falando pra você. Essa pessoa vai revelar que tem um desejo de arriscar alguma coisa com você, ou até mesmo de voltar a conversar com você pra ver o que vocês podem ter aí, tá? Vai depender de você também. Fato é que essa pessoa quando se afastou de você, é uma pessoa que estava passando por algum tipo de problema, algum tipo de situação, que impossibilitou essa pessoa naquele momento de arriscar a se dar essa oportunidade de ficar com você, de vivenciar alguma coisa com você. Agora essa pessoa está mais resolvida ou resolvido e sim tem na mente a vontade de arriscar, tá? A te conhecer melhor, a saber realmente se vocês podem dar certo ou não. Isso vai acontecer nos próximos dias aí, gente. Essa pessoa vai sim agir de uma forma que vai te surpreender, tá? Aqui só fala pra você não fazer cobrança e não questionar nada. Se você quer arriscar, não questione. Simplesmente se entregue, tá? Sem fazer cobrança. Que aí sim essa situação vai ser resolvida com rapidez. E você vai ser beneficiado ou beneficiada pra viver esse relacionamento, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa honesta, vai agir com coragem, tá? Vai falar pra você o porquê que não deu uma oportunidade pra vocês naquele determinado momento, tá? Ou pra você que ainda não teve nada com essa pessoa, mas essa pessoa estava se conhecendo, essa pessoa vai te falar também porquê não arriscou mais, tá? Bom, fato é, vem aí uma estabilidade pra vocês, vem aí o relacionamento. Pra você que já estava tendo alguma coisa com esse ser humano, essa pessoa deu uma afastadinha aí, tá? Esse ficante, essa ficante. Porque realmente não sabia o que fazer. Agora essa pessoa se resolveu, tomou algum tipo de decisão e vocês vão voltar a ficar, tá? Essa tiragem também serve pra quem estava conhecendo alguém, tá, gente? Independente se for ficante ou não, pode ser a pessoa que você queria ficar que deu uma afastadinha. Tava tudo certo, mas do nada essa pessoa voltou atrás. Serve pra você também. Vem aí notícias boas do relacionamento pra você, entre você e essa pessoa. Essa pessoa está querendo sim vivenciar felicidades e ter uma alegria forte, tá? Pra conquistar o que deseja. Essa pessoa está atrás agora de um relacionamento seguro, um relacionamento onde essa pessoa possa ter um compromisso sério, tá? Aonde possa realizar o sonho dele ou dela, que é de ter aí uma família futuramente. Essa pessoa não chega de brincadeira nos seus caminhos. Esse ficante ou essa ficante vai sim querer algo mais sério com você. Entenda, se você quiser essa pessoa, você vai ter estabilidade, você vai ter momentos felizes, você vai ter ocasiões inesperadas que vão fazer que essa amizade vá para um outro nível. Essa amizade colorida, ou esse amigo que você gosta, essa amiga que você gosta. A amizade não vai atrapalhar vocês a ficarem juntos, a vivenciar esse relacionamento, tá? Se a pessoa gosta de você, veja esse ser humano se entregando, se permitindo, vivenciar esse relacionamento com você de uma forma legal. O 6 de ouro fala pra gente que essa pessoa é uma pessoa que já passou por algum tipo de relacionamento desigual, então aprendeu com isso e pode ter certeza que essa pessoa não vai entrar no relacionamento com você pra não te dar valor. Essa pessoa decidindo ter esse relacionamento com você, esse ser humano vai sim te valorizar porque tem a consciência que não é legal não ser honesto com a pessoa que você gosta. Então você vai ter grandes surpresas nesse relacionamento, que vai sim se iniciar se você quiser com essa pessoa, com esse ficante, com essa ficante. Aqui, na opção dourada, pra dar certo basta você não fazer cobrança. Essa pessoa não gosta de cobrança, tá? Não fique atrás, não fique cobrando, entendeu? Quem gosta cuida, não vigia. É bem diferente, tá pessoal? Se você quer estar com uma pessoa, você tem que se garantir no seu taco, entendeu? E aí vai dar tudo certo. A energia da mesa, tá? Eu não falei, mas eu vou falar agora. É da mãe Oxum. Então, coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar. Ative a energia da mãe Oxum na sua vida. A mãe Oxum traga amor, prosperidade, felicidade. Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa pra você. Lembrando, mesmo que não combine as letras, não quer dizer que a tiragem não seja pra você, tá? É uma tiragem pra várias energias, então adapte a sua realidade. Vamos ver aqui as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Primeira letra da pessoa, do nome, sobrenome ou do apelido, a letra X. Segunda letra, a letra K. Terceira letra, a letra H. Quarta letra, a letra A. Quinta letra é o Y. E a sexta letra é a letra C. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Esse ficante ou essa ficante que se afastou de você e vai querer algo mais sério nos próximos dias aí, tá bom? Combinou com você? Não combinou? Pode assistir qualquer uma das outras duas opções, tá? Ou se você preferir, você pode participar das nossas promoções. Onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico WhatsApp na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h de segunda sala, tá? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, gravação de vídeo pelo WhatsApp, ligação de áudio ou ligação de vídeo, ok? E agora temos o nosso site também, ciganoigor.com.br. Está na descrição do vídeo. Lá você encontra dicas de banho, simpatias poderosas e orações poderosas que podem trazer para você o que você tanto quer, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Só colocar Cigano Igor no YouTube que tu vai achar os nossos canais e os nossos vídeos. Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu o cristal da cor vermelha. Um ficante ou uma ficante que se afastou de você vai voltar querendo algo sério. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. E também vou revelar o que essa pessoa realmente quer com você. Traz para cá a sua energia. A energia da mesa da mãe Oxum. Coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar nos comentários. Ative a energia da mãe Oxum na sua vida. Vamos lá, pessoal? Para você que escolheu o cristal da cor vermelha, pessoal, essa pessoa vai vir até você ofertando aí um carinho. Vai vir até você se declarando. Essa pessoa vem até você de uma forma onde vai querer renovar as energias com você. Essa pessoa pensa em você, tem desejo por você, quando lembra de você fica feliz, tá? E esse ser humano quer seguir adiante com você. Essa pessoa te vigia, tá? Veja que essa pessoa vai te trazer algum tipo de novidade. Esse ser humano vai tentar te seduzir. E aqui é falado que essa pessoa tem sentimentos por você e vai te trazer uma notícia importante. Essa pessoa hoje faz planos, deseja colocá-los em práticas, tá? Está com mais compreensão das coisas e veja essa pessoa se reaproximando de você. Ou para quem ainda consegue já estar juntinho, está se vendo, esse ser humano pensa te surpreender com algum tipo de notícia que vai sim fazer você se sentir valorizado, valorizada, tá? Então, nos próximos dias você vai ter uma grande surpresa com esse ficante, com essa ficante, tá? Vem notícias boas desse ser humano que você gosta em relação a você. Essa pessoa também acredita que você tem o mesmo sentimento que ele ou ela tem por você. E por isso que essa pessoa vai criar a possibilidade de vocês se reaproximarem ou manter essa aproximação que vocês possam já estar tendo, tá? Que é uma tiragem para muitas pessoas. Então essa pessoa hoje não vai desistir de demonstrar para você o que quer, o que deseja. Por quê? Essa pessoa acredita que você quer a mesma coisa. Essa pessoa, para quem não está juntos, não está ficando mais, essa pessoa se afastou porque precisou dar um tempo para ela ou para ele mesmo para que pudesse fazer uma reflexão da situação de vocês, tá? Porque essa pessoa quer um ser humano que seja dele, seja dela. Quer viver um amor verdadeiro. E por isso essa pessoa deveria tomar algum tipo de decisão e tudo indica que esse ser humano tomou essa decisão e vai te surpreender logo, logo. Para muitos de vocês era um possível triângulo amoroso, com a teto, com a teto, não importa. Tem uma outra pessoa envolvida, tá? Por isso que essa pessoa teve ou tem que tomar uma decisão para poder vivenciar esse relacionamento com você. Essa pessoa já pensa em fazer isso ou já até fez, tá? Para quem não é triângulo, desconsidera. Tem que falar todas as opções aqui. Porém, independente do resultado de vocês aí, essa pessoa vai demonstrar carinho, vai demonstrar sentimentos, vai demonstrar que quer ficar com você e vem comemoração aí, tá? Para vocês. Aqui fala que um ciclo na sua vida amorosa vai ser iniciado de uma forma muito boa para você. Você está entrando num período em que você vai ter mais conclusão dos seus projetos. Todos os projetos do amor que você deseja vão dar certo. Inclusive também na área financeira, tá? Mas o fato é que você está num momento de crescimento. Seja no amor ou também no lado financeiro, no lado espiritual. É uma energia muito boa que está ao seu lado agora para que você tenha concretização dos seus desejos, dos seus sonhos. E essa pessoa, como está nos seus desejos, você vai vivenciar esse relacionamento sim, tá? Essa pessoa aparece aqui querendo uma oportunidade de te valorizar, tá? Quando essa pessoa se afastou de você, ou deu uma sumidinha, foi porque precisou fazer a reflexão que eu te falei, tá? E se afastou pela mente. Não foi por falta de vontade ou por falta de gostar. Essa pessoa buscou a orientação do que fazer nessa situação de vocês. E agora que essa pessoa entende o que quer, o que deseja, eu vejo esse ser humano aqui querendo um novo rumo. E nesse novo rumo que essa pessoa deseja ter, você, meu amigo, minha amiga que está vendo esse vídeo aí, você está nos planos dele ou dela, tá? Sete de espadas, como eu falei, essa pessoa já planeja algo para te surpreender, tá? Essa pessoa aqui tem a compreensão das coisas, do que quer e do que deseja. E já tomou algum tipo de atitude na situação de vocês para trazer algum tipo de melhoras, tá? E nos próximos dias você vai ter algum tipo de vitória parcial em relação a essa pessoa, tá? Alguma coisa que você pediu para essa pessoa, ou que você deseja dessa pessoa, você vai ter nos próximos dias. E isso vai te trazer muitas alegrias. Aqui fala só para você não contar isso para ninguém. Viva isso num momento calado ou calado, para que ninguém crie olho grande e estrague, tá? Se você sabe que essa pessoa está com alguém há por muito pouco tempo, esse ser humano vem até você querendo sim oportunidade de relacionamento. e vejo alguém ajudando. Pode ser uma pessoa de carne e osso, ou até mesmo algum guia, alguma entidade, você que faz orações, faz afirmações, ou fez até trabalhos espirituais, eu vejo realmente você colhendo frutos aí, tá? De alguma coisa que você fez que vai te trazer benefício em referência a essa pessoa, tá? Aqui, gente, não é brincadeira. Estou falando algo que eu estou vendo e ouvindo na minha intuição, tá? Do meu dom cigano, do meu dom de cigano, entendeu? Por isso que eu estou falando para você. Acredita no que está sendo falado que você vai ter boas, boas notícias referentes a essa pessoa. Esse ser humano aqui hoje tem medo de te perder, medo de ficar sem você, tá? Muito por isso esse ser humano aí vai tomar atitude que vai realmente te surpreender. Atitudes positivas, tá, gente? Essa pessoa vem até você, vem diferente. Para você que já está saindo com essa pessoa, essa pessoa vai te mostrar realmente o que deseja. E nos seus próximos dias vem novidades muito boas aí. 4 de ouro fala que essa pessoa já tem apego a você, não te esquece de jeito nenhum, e hoje te vê de uma forma diferente, com um ponto de vista diferente. Por isso vem essa grande surpresa para você. Que gostoso, hein? Vou revelar as iniciais do nome e do sobrenome ou do apelido. Pessoal, coloque 3 vezes o número 5 e a palavra ativar. Ative a energia da mãe Oxum na sua vida, tá? Ative a energia desse orixá maravilhoso. A mãe Oxum é especial, tá bom? Coloque 3 vezes o número 5 e a palavra ativar. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, se não sair as iniciais, não tem problema nenhum, pessoal. Não quer dizer que a tiragem não seja para você. Apenas são milhões de pessoas assistindo esse vídeo. A primeira letra é a letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra P. Segunda letra, a letra D. Terceira letra, a letra F. Do nome, sobrenome ou do apelido. Quarta letra é o Z. Quinta letra, a letra J. E a sexta letra, a letra I. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Tá bom? Gostou? Tá sorrindo? Tá feliz? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. O like é importante para o crescimento do canal. E quando você se inscreve, você ajuda o canal também. Isso é muito importante. Manda esse vídeo para os grupos do WhatsApp. Manda para a sua amiga que precisa. Para o seu amigo. Essa foi a opção do cristal da cor vermelha. Quero lembrar vocês da nossa promoção. Aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo. Resposta dada no mesmo dia. De nove horas às dezoito horas de segunda sábado. Ok? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Resposta via ligação de áudio ou ligação de vídeo pelo WhatsApp. Ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Vários clientes dando relato aí que conseguiu as coisas através do nosso canal. E agora também chegou o nosso site. CiganoIgor.com.br Lá você encontra dicas de simpatia, dicas de orações e dicas de banhos maravilhosas, tá? Tá na descrição do vídeo, mas é CiganoIgor.com.br Igor CiganoI, tá pessoal? Vamos lá. Cristal da cor verde. Um ficante ou uma ficante que se afastou vai voltar querendo algo mais sério com você. Vou revelar a letra das iniciais, do nome, do sobrenome ou até mesmo do apelido dessa pessoa. Traz pra cá sua energia. Quem tá gostando do canal, coloque três vezes o número cinco nos comentários. A palavra ativar. Ative a energia da mãe Oxu na sua vida, tá pessoal? Vamos lá, cristal da cor verde. Essa pessoa que eu estou falando pra você no vídeo de hoje, é uma pessoa que provavelmente estava passando por um momento de tédio, um momento de depressão, um momento de tristeza. Estava passando ou está passando, tá? E essa pessoa necessita de mudanças, tá? Essa pessoa provavelmente ela agiu com rejeição a você, porque não estava bem. Pra quem está saindo com essa pessoa, essa pessoa está um pouco diferente, porque está passando por alguma coisa que não te falou, tá? Agora que essa pessoa está começando a resolver essa situação, essa pessoa vai te trazer algum tipo de novidade. Essa pessoa se arrepende de não ter te falado ou de não ter ficado com você ainda. E agora esse ser humano vai aproveitar essa chance, tá? Pra tentar voltar para os seus caminhos, pra tentar demonstrar pra você o que quer, o que deseja. E vai te revelar o porquê que não aproveitou a oportunidade com vocês, ou porque se afastou de você. Vem aí uma estabilidade, vem aí uma segurança, vem mensagens positivas dessa pessoa pra você. Aonde vocês vão entrar numa harmonia, vem bons momentos, vem felicidade entre vocês. Essa pessoa hoje tem mais sentimentos por você sim, por quê? Com esse suposto afastamento, com esse isolamento que aconteceu entre vocês, ou essa diferença que essa pessoa estava te tratando, fez com que essa pessoa se despertasse pro que sente em relação a você. Com esse afastamento, esse distanciamento, essa pessoa descobriu o que sente, o que deseja em relação a você. Por isso que essa pessoa hoje não vai deixar de revelar mais o que deseja. Pode ser um homem mais velho ou uma mulher mais velha que você, na idade ou no pensamento, tá? Mas sim, essa pessoa vai usar a sabedoria pra trazer alegria pra vocês. Esse ser humano vai falar com você, tá tomando força, coragem pra tomar iniciativa e falar o que quer de você, o que deseja, tá? Essa pessoa tem muito desejo sexual. Vocês combinam muito, tá? Essa pessoa sente isso. E aqui não é só o lado sexual que vai falar. Essa pessoa vai se entregar a você, vai se permitir vivenciar com você tudo aquilo que você deseja. Se você quiser um relacionamento sério, vocês vão ter com essa pessoa, tá, gente? Essa pessoa te vê de uma forma muito especial. Aqui eu falo que essa pessoa vai tomar uma decisão de vez pra ficar com você. Vem encontro íntimo entre vocês, vem satisfação amorosa. Essa pessoa sente vontade de te ver e sente vontade de ter uma plenitude com você. Vai agir com honestidade. Essa pessoa não vai te enganar, não vai mentir pra você. Pra quem sabe que essa pessoa pode ser casado ou casada, eu vejo essa pessoa tomando algum tipo de decisão onde vai te beneficiar. Pra quem sabe que essa pessoa é solteira, essa pessoa sentia falta ou estava resolvendo alguma situação do casamento anterior, mas agora está bem consigo mesmo e por isso já sabe o que vai fazer. E você está nos planos desse ser humano. Falo pra você, não tenha dúvida, essa pessoa sabe que caminho vai seguir agora. Tinha que fazer uma escolha, parece que já fez. Pra quem sabe que não fez ainda, vai fazer uma escolha, onde você é beneficiado e beneficiado. Esse ser humano aqui, estava com um pouco de trauma de alguma coisa do passado dele ou dela, resolveu esse problema, por isso agora que é a mudança. E você representa a mudança pra essa pessoa. Essa pessoa vem repleto de paixão, ou repleta de paixão, querendo um relacionamento sólido com você. Esse ser humano tem desejo de ter uma família, tem desejo de construir um relacionamento sólido pra poder viver as coisas boas da vida. Essa pessoa aqui vai agir rápido, por medo de te perder, vai fazer essa escolha, tá? Eu vejo essa pessoa hoje de uma forma mais clara, agindo, escolhendo uma direção. E você está na direção que essa pessoa quer pra vida dele ou pra vida dela. Vou revelar pra vocês os iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Mas antes, coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar. Ative a energia da Mano Xu na sua vida. Eu sou o Cigano Igor. Segue o nosso site lá, dá uma olhada no site. Cigano Igor.com.br Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, pessoal. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. A letra O. Segunda letra, a letra B. Terceira letra, a letra T. Quarta letra, a letra R. Quinta letra, a letra U. E a sexta letra, a letra E. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, um ficante ou uma ficante que se afastou, vai voltar querendo algo mais sério com você. Gostou, gente? Eu desejo pra vocês felicidade. Desejo pra vocês que vocês possam ter tudo aquilo que é seu por direito. Que o povo cigano, que a mãe Oxum, traga pra você tudo que é seu por direito. Beijo no coração, do Cigano Igor.